Conforme o enunciado dessa questão, ela nos apresenta uma máquina com três discos. O disco da centena, da dezena e da unidade. Só que o disco da dezena, ele apresenta um defeito. Na medida que o da centena ou o da unidade é girado, o da dezena também girará. Nós temos aqui um exemplo, 794, 7 para a centena, 9 para a dezena e 4 para a unidade. E essa máquina aparece e apresenta também um número de controle, que é definido pela expressão 10 mais C, menos D mais U. De acordo com o exemplo, temos 10 mais 7, menos 9, mais 4. Determinando o número de controle igual a 12. A questão pede para nós determinarmos o número de controle do número 804. Então, o número de controle será igual a 10 mais 8, menos 0, mais 4. Dando um total de 22. Esse será, então, o número de controle para 804. O número de controle é igual a 905. O número de controle akan naação dos pedeiriços. O número de controle Azure untuk Classroom. O número de controle familiar-se.